Aqui comigo, porque mais um caso absurdo de feminicídio pra gente mostrar agora. Uma jovem de apenas 22 anos, olha os olhos dessa menina. Olha que moça bonita. Ela foi morta pelo ex-namorado a facadas depois de mais uma discussão. Põe na tela a reportagem. O último vídeo enviado para a mãe mostra uma jovem de 22 anos alegre e feliz. Luísa Vitória Bica Gonçalves havia se formado em nutrição no mês de março. Na faculdade, ela sempre tentou agregar, ela sempre quis que todo mundo se desse bem, que todo mundo fizesse as coisas juntos, os trabalhos. Há poucos dias, Luísa terminou a relação de 5 anos com Fábio Freitas de Medeiros, de 35 anos. O ex-companheiro foi até a casa da jovem, na avenida Protássio Alves, buscar as roupas. Os dois discutiram no portão, onde ele matou a jovem. Segundo algumas testemunhas, tudo se deu muito rapidamente, até pelo horário em que a mãe ouve o grito dela. E aí, sim, aciona, inclusive, uma amiga que se desloca até o local para prestar um auxílio, para prestar ajuda. Ele desfere uma facada com uma lâmina bem grande. E também foi encontrado no local, além das vestes de todos os pertences desse agressor, uma soqueira e uma rosa. Luísa morreu na hora. Testemunhas contaram que o homem havia feito ameaças. No ano passado, ele tentou estrangular a jovem. Para nós está sendo muito difícil assimilar tudo isso, porque era uma menina muito sonhadora, muito dedicada. O homem saiu dirigindo em alta velocidade e capotou o carro. A polícia acredita em tentativa de suicídio, pois ele estava com uma corda amarrada no pescoço e no banco. Fábio foi preso em flagrante e internado no Hospital Cristo Redentor. Segundo a Delegacia da Mulher, este é o quarto feminicídio do ano em Porto Alegre. E todas as vítimas tinham algo em comum. Não possuíam ocorrência de violência contra os agressores e nem medida protetiva de urgência. Recursos que podem salvar vidas. Desde 2016, a gente percebe que a grande maioria das vítimas não possuem nenhuma medida de proteção. Então, esse silêncio, com certeza, tem sido o maior cúmplice dessas violências ou dessa progressão de violências. Porque nós sabemos que nenhum crime de violência doméstica e familiar se inicia com o feminicídio.